De novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o pastor Sebastião Lima e mais uma palavra que é uma reflexão do nosso crescimento espiritual. O Senhor Jesus verdadeiramente, Ele é a luz do mundo. Observe, o Senhor Jesus, Ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E Ele está indo lá para cumprir uma profecia dita pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, do livro de Isaías. Jesus então segue adiante, Jesus vai até essas tegas de Zebulon, tegas de Naftali. E ali diz o texto que aquele povo que jazia em grandes trevas, aquele povo que habitava à sombra da morte, raiou uma luz. O texto então diz que Jesus ao chegar naquela região, o povo que jazia em grandes trevas, viu uma grande luz. E os que viviam na região, a sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Não é maravilhoso? Jesus disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Aqui no livro de Mateus capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16, Jesus Ele deixa Nazaré e vai morar numa cidade chamada Cafarnaum. Lá em Cafarnaum Ele estabelece residência fixa e fica ali por muito tempo. Ali Ele chama os primeiros discípulos, a casa de Jesus é muito movimentada, pessoas são atraídas daquelas cidades, daquelas vilas. E Ele vai para aquele local para cumprir uma profecia de Isaías capítulo 9. Muitas pessoas são curadas, ali Ele chama os seus primeiros discípulos e ali começa o seu ministério. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, está escrito assim. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então o Senhor Jesus, Ele vai cumprir realmente uma profecia que diz a Isaías 9, verso 2. Vai socorrer e tirar um povo que habita na região à sombra da morte. Ao chegar lá, o texto diz que resplandeceu uma grande luz. Essa luz é o próprio Senhor Jesus. Isso quer dizer que havia uma esperança para aquele povo deixado, abandonado e sofridor. Deus não havia esquecido Zebulon e Naftali, que eram tribos esquecidas naquela região. Como também Deus não esqueceu de você. Muitas vezes, em vários momentos de adversidades, que você se sente pressionado, você se sente tentado. E talvez as coisas não tenham acontecido na sua vida, de acordo com o que você gostaria que tivesse acontecido. Mas não significa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Qualquer dia desses, haverá um grande milagre. Deus vai visitar essas regiões, essas áreas da tua vida, que você não tem visto êxito. Essas áreas da tua vida que você não tem visto sucesso, progresso. Deus vai visitar e vai trazer grandes milagres para a sua vida. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que essa palavra tenha contribuído, de alguma forma, para a sua vida espiritual, para o crescimento da sua fé. Se você gostou dessa palavra, se de alguma forma Deus tocou você, deixe aquele like aqui embaixo nos comentários. Ele é muito importante para dar relevância ao vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ir acionando esse sininho aqui. Assim, todo vídeo novo que tiver, todas as vezes que o novo conteúdo for publicado aqui no canal, você receberá a notificação. Que o Senhor te guarde e nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.